Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui como uma forma de prestação de contas e até de atualização de uma história que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Como vocês sabem, a nossa equipe há pouco tempo resgatou um cachorrinho que apareceu durante o Ao Vivo no Cidade Alerta. Levamos, acolhemos, demos banho, tos, esse animal foi castrado, fizemos uma campanha no Cidade Alerta e ele foi adotado. Ficou com uma mulher por cerca de 5, 6 dias e na última segunda-feira, dia 20 de maio, ela mandou uma mensagem dizendo que estava com um problema de saúde, especificamente com a asma atacando por conta de frio e não poderia mais ficar com cachorros. Poucas horas depois desse recado, nós buscamos o cachorro que está em um lar temporário e agora o mais importante é buscar um novo lar para esse cãozinho. E mais do que isso, gente, falar sobre a adoção responsável. Não é sobre ter um lar e dinheiro, apenas. Ter um pet em casa também envolve outras questões, gente, incluindo a saúde. Por que não? O que a gente precisa deixar claro aqui é que a adoção responsável vai muito além de dinheiro, muito além de ter condições financeiras. É ter responsabilidade. O C.A.zinho agora, ele volta para a adoção, está em um lar temporário e vamos sim reatar a campanha e dar um lar para ele. Conto com vocês. O C.A.zinho agora, ele volta para a adoção, O C.A.zinho agora, ele volta para o C.A.zinho. O C.A.mos.